Olá pessoal, beleza? Baqueira demais! Aqui é o Arthur dos Santos, a página do rei do Marcos de Ourinhos. Se inscreva lá no nosso canal. Sabe aonde nós estamos? Dá uma olhada! Color Tintas, a sua loja! Olha esse recado que eu tenho pra você hoje, pra você que quer comprar, quer economizar, quer comprar tinta com o melhor preço e com bom atendimento. Color Tintas, viu? Tem o melhor preço pra você. Vamos começar com as ofertas, então? Virando pra cá, então? Olha só que bacana! Promoção especial, Dakar Profissional R$ 99,90. Lá 18 litros, gente. Dakar Standard R$ 139,90 a promoção. E tem mais aqui, ó. Dakar Premium R$ 244,90. Super oferta! Tem mais promoção pra você conferir aqui, ó. Olha só que bacana! É a Novo Piso, Hidronorte, 18 litros, apenas R$ 74,90. E ainda parcela pra você também. É, parcela, Hidronorte? Claro que parcela! Olha só que bacana! Tem a Dakar Piso, 18 litros, R$ 168,99. Sabe aonde? Na Color Tintas. Tem mais oferta pra você. Chega pra cá. Ó, temos esmalte sintético. R$ 40,00 cada galão, minha gente. Não perca tempo. Vem pra Color Tintas. E tem tinta, 18 litros, Paraná Color Premium, acetinado. Olha o preço! De R$ 285,00. Sabe quanto? R$ 250,00. Vem pra Color Tintas. E olha aí, falando de tinta, olha só que bacana! Essa aqui é a Paraná Color Premium, fosco, 18 litros. Gente, aonde você vai encontrar tinta Premium, 18 litros, R$ 210,00, na Color Tintas. Você não pode perder. Vem pra loja, vem aproveitar, porque aqui tem oferta. Olha só, e falando em oferta, olha só que eu tenho aqui, ó. Dakar Profissional Galão. Esses galões que estão vindo aqui agora, ó. Sabe quanto? R$ 29,90. Tem Dakar Standard, R$ 34,90. E Dakar Premium, R$ 49,90. Ayrton, tem acessórios pro pintor? Claro que tenho! Olha aí, quanta utilidade você vai encontrar aqui, ó. Olha a variedade de pincel da Condor. Você vai encontrar aqui, ó. Equipamento você encontra aqui com o melhor preço de ourinhos. Bacana demais! É a Color Tinta, gente. É a Color Tinta. Então, eu convido você, amigo ouriense, amigo jacareziense, você de Canitar, Chavantes, Santa Cruz do Rio Pardo, a conhecer um pouquinho desta loja fantástica. E o atendimento é nota 10. Então, você não pode perder. Visite nossa loja e aproveite as ofertas, hein? Promoção por pouco tempo. Você tem que correr pra cá, senão vai acabar. Color Tintas, Expedicionário 911, Centro Ourinhos. Estamos esperando por você. Até mais!